Bom dia, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham feito uns jogos bons como eu fiz, graças a Deus. Era pra mim ter pegado aqui, gente, a quina hoje, mas coloquei a 55 e esqueci de jogar 55, gente. Mas, vamos lá. A 06, a 09, a 19, estava aqui. A 38 aqui, a 53 aqui, e aqui, a 55. Deu, gente, a cena no coração. E sabe por que deu a cena aqui, gente? Vou mostrar pra vocês como a tabelinha de estudo é importante, gente, tá bom? Tem gente que fala que não, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui a tabelinha, gente. A 06, a 09, a 09, a 06, a 06. Então, deu a 06, a 09, a 19, certo? Aqui, a 53. Aqui, a 53. Aqui, a 55. E vamos achar 38. Ela estava aqui, ó. O contrário aqui, ó. Ou então, vocês poderiam contar aqui, né? Mas, e aqui também o contrário, ó. Tava muito fácil hoje, né, gente? E eu não peguei aqui, não, gente, ó. Que a tabela tava boa. Mas nós, no bolão, conseguimos pegar a quadra. Tá bom? Graças a minhas amigas que estudam junto comigo, gente. A gente tem um grupinho de estudo. E a gente estuda junto. Então, graças a elas. Eu passei pra elas, ó. A 06 ou a 60 vem. A 09 ou a 19. A 35 ou a 53. Vem, mas vem mesmo. Tá bom? E foi isso, pessoal. Eu esqueci aqui da 55. De passar a 55 lá. Senão, era aqui, né? Aqui, gente. Estava 53, a 38, a 09 e a 19. Aqui na estrela, o 7 no 2 dava 19, certo? Vamos achar a 06? O 2 no 4. E o 4 menos 4 dava 06. Vamos achar a 09? 4 menos 4 e o 2 com mais 7 dava 09. A 53. Esse, 2 menos 7. 2 menos 7 são 5. O 1 menos 4 são as 53. A 38. 4 menos 1. E 4 com mais 4? 38. Então, a tabela, gente, tava muito, muito boa. Eu tô mostrando pra vocês, porque tem bastante gente adquirindo, pra vocês saberem como que faz, certo? Você joga o 2 no 7, dava 09. Joga o 3 aqui, dava 06. Vocês jogavam o 7 aqui nos 2, dava 53. Então, a 09, a 06 e a 53, vocês batavam a charada rápido aqui, né? A 38. A 38. Deixa eu ver se dava 38 aqui. Era esse com esse e esse com esse. Daria 38. Tava mais difícil? Mas, ela já batia no caracol e ela já batia na sequência, certo? Aí, vai a 19. Era esse menos esse e esse com mais esse. Ou então, seria assim, esse aqui com esse e esse menos esse, ó. Vocês faziam uma subtração desse com esse e esse com esse. Tem 91 na mega? Não. Então, é a 19. Certo? A 55. Esse com esse e esse menos esse. Ó. 3 com 2, 5. 7 menos 2, 5. Então, essa aqui deu a cena também. Certo? Vocês iam achar 38 também aonde? Olha quantas vezes batia aqui. Aqui, aqui, aqui. A 06, aqui. 38 aqui. A 19 aqui. 06, 38, 19. Não deu a 53 aqui. Não deu a 55 também aqui, não. Então, é isso, pessoal. A tabela estava boa. Espero que vocês tenham feito aí um dia um. Que tenha alcançado aí uma quina ou a cena, gente. Que eu desejo de coração. E se vocês, gente, quiserem adquirir a minha tabela de estudo... E se vocês, gente. E para o senhor. E para o senhor. E para o senhor. E para o senhor. Obrigado.